o Grêmio confirme um jogador de destaque não fica mais à disposição de Renato Portaluppi em breve a gente conta todos os detalhes agora aqui no portal do Grêmio está convidando você a se ligar se inscrever aqui no canal e deixar nos comentários a sua opinião sobre isso que a gente vai te falar agora o Grêmio ainda não se reapresentou após a derrota no Grenal 440 mas a gente teve a confirmação de um jogador que já está em atividades no CT e que é justamente para tratar uma lesão que deve o tirar de campo pelos próximos jogos a gente está te falando de Felipe Carvalho jogador que vem sendo bastante questionado por boa parte da torcida inclusive já deixa aqui nos comentários a sua opinião se você acha que o Carvalho uma boa contratação ainda vai engrenar você está gostando das atuações do Carvalho deixa aqui que a gente quer saber o fato é que para tratar uma pubaldia ele está de molho no Grêmio está entregue ao departamento de ciência saúde e performance do clube para então recuperar sua condição física e ter a condição de atuar depois da data FIFA a gente lembra também que Vila-Santi provavelmente perde esse primeiro jogo contra o Atlético Paranaense depois da data FIFA por conta da proximidade do jogo do Uruguai contra a Bolívia então Carvalho seria muito provavelmente utilizado como titular nesse jogo mas ainda sem condições no momento de atuar principalmente como titular a gente vai acompanhando lembrando para você que o Grêmio assinou o contrato com Felipe Carvalho até dezembro de dois mil e vinte e seis jogador que veio do Nacional e vem inclusive despertando dúvidas dos próprios periodistas os jornalistas uruguaios que disseram já em alguns relatos que o desempenho do Carvalho no Grêmio está bem diferente do desempenho dele no Nacional área de atuação e também o nível de atuação do jogador bom pelo Grêmio na temporada o Carvalho tem trinta e duas partidas marcou dois gols um deles inclusive decidindo um Grenal tem uma minutagem interessante atua em praticamente 1.200 minutos na temporada mas ainda não engatou uma sequência de boas atuações bom ainda não temos uma previsão divulgada pelo próprio Grêmio para essa lesão do Carvalho lembrando que o Grêmio não costuma divulgar a previsão prazo de retorno mas é uma situação que o Grêmio vai acompanhando de perto e a gente consequentemente também aqui no portal do Grêmio para observar quando o Carvalho vai voltar a estar à disposição Grêmio enfrenta o Atlético Paranaense na volta da data FIFA depois enfrenta o São Paulo no dia 22 o Flamengo no dia 25 e fecha o mês contra o América Mineiro certamente Carvalho vai perder alguns desses jogos ainda não sabemos se um se só o primeiro contra o Atlético Paranaense ou se isso pode até se estender até o jogo contra o América Mineiro a gente vai acompanhando tudo por aqui você fica ligado se inscrevendo aqui no canal deixando nos comentários a sua opinião e acompanhando tudo com a gente também no nosso site do portal do Gremista e nas nossas redes sociais nosso aplicativo link tá aqui embaixo para você baixar ele aqui na descrição grande abraço e até a próxima agora ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o imortal tricolor aplicativo portal do Gremista o maior portal de notícias sobre o Grêmio agora na palma da sua mão E aí E aí